O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que livrou o Banco do Brasil de qualquer responsabilidade pelo pagamento a servidores públicos estaduais fantasmas. O Ministério Público do Rio Grande do Norte entrou com um recurso no Superior Tribunal de Justiça, pedido que o Banco do Brasil fosse responsabilizado pelo pagamento de salário a servidores considerados fantasmas. De acordo com o MP, entre 1995 e 2002, o então vice-governador do Estado, Fernando Freire, teria adulterado a folha de pagamentos do banco para que fossem pagas gratificações de representação de gabinete em nome de vários empregados domésticos de sua família, desviando o dinheiro público em proveito próprio. O Tribunal de Justiça do Estado julgou que o banco não teve responsabilidade pela fraude e considerou somente o então vice-governador. E na segunda turma do STJ, o entendimento foi o mesmo. O relator, ministro Humberto Martins, observou que a responsabilidade do banco era apenas a de pagar os servidores. E por isso, a instituição não pode ser condenada por improbidade administrativa e não deve devolver o dinheiro aos cofres públicos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti